Por que melhorar a alimentação melhora seu cérebro? Por que que aquilo que você come tem a ver com a sua sensação de bem-estar? Não somente porque você vai se sentir melhor em relação ao seu corpo, aquilo que as pessoas entendem como bem-estar físico, mas também em relação às suas emoções. O que que o seu intestino tem a ver de fato com o seu cérebro? Eu já falei sobre isso em alguns outros vídeos, em lives, no Facebook, etc. Mas hoje especificamente eu vim aqui conversar um pouco mais sobre isso pra te explicar esses mecanismos. E aí, se você não tá inscrito nesse canal ainda, inscreva-se aí pra ver os outros vídeos enquanto o Bruno vai rodar a vinheta pra gente começar essa conversa. Bom, esses dias eu atendi uma pessoa e ele falou Eu vim aqui, eu atendi pela primeira vez, tá? Eu vim aqui, mas se eu tivesse vindo um mês atrás, eu teria outras queixas. E eu tô aqui 80% melhor e vim aqui só refinar. Esse paciente se sentia muito mal, muito desconfortável consigo mesmo e, consequentemente, né? Não muito feliz, porque se você se sente muito desconfortável com o seu corpo, tem um mal-estar geral o tempo todo, tem dores o tempo todo, dificilmente você vai estar emocionalmente bem. E por que que ele tava 80% melhor? E isso foi em apenas um mês, porque é um relato dele, tá? Porque ele mudou completamente a maneira de se alimentar. Ele mudou completamente tudo aquilo que ele fazia de errado e aquilo que ele entendia como sendo nocivo pro corpo dele, que mesmo assim ele insistia e repetia. Ele tinha lido o livro Ansiedade Controlada, que vocês já viram eu falando pra vocês diversas vezes aqui, e também sempre pesquisou muito sobre isso. e quis provar que isso funcionava. E assim ele fez. E por que que ele melhorou emocionalmente e, obviamente, fisicamente? Porque a relação, gente, entre a nutrição e a saúde mental, ela é estreita. A relação entre a saúde do teu intestino e a tua saúde cerebral é estreita. Nutrição e cérebro tem a ver com neuroinflamação, ou seja, inflamação do sistema nervoso central aqui, mais especificamente cérebro, tem a ver com plasticidade cerebral, que é um conceito relacionado à capacidade do cérebro se ajustar, vamos simplificar assim, tem a ver com redução do estresse oxidativo, que se você nunca viu essa expressão, a gente também pode simplificar dizendo que tem a ver com a redução do excesso de radicais livres no cérebro, no corpo inteiro, na verdade. E também tem a ver com a organização do eixo intestino-cérebro. E por que que esse eixo é importante quando a gente está falando de sintomas em saúde mental? Porque, na verdade, a gente tem uma participação de todas as estruturas intestinais na produção de precursores de neurotransmissores para o nosso cérebro. E também, se eu tenho um processo inflamatório silencioso intestinal, porque é sempre silencioso, né? Dificilmente você percebe, a não ser que seja um sintoma muito evidente de algo agudo, quando você tem esse processo, você tem a produção de uma série de, a gente chama de citocina inflamatória, que atrapalha a organização dos seus neurotransmissores cerebrais. E aí você pode pensar, tá, então, como que acontece de fato essa inflamação no meu intestino? O que que ocorre nas minhas alças intestinais que fazem isso acontecer? Bom, pensa o seguinte, a gente precisa que a nossa estrutura intestinal esteja com as paredes, as paredes do nosso intestino estejam bem fechadinhas. Imagina que precisa ficar assim, certo? Essas junções aqui que vocês estão vendo dos meus dedos, de um com o outro, no nosso intestino se chama pie junctions. É uma expressão em inglês. São junções ali, intestinais, junções grudadinhas no intestino. Quando você consome, por exemplo, vamos lá, óleo vegetal, você é uma pessoa que sempre consome óleo vegetal, ou você consome alimentos com muitas pesticidas, que a gente está sempre, né, envolvido com isso, às vezes sem querer, se você pudesse, obviamente, você não se alimentava, por isso que os orgânicos são melhores para isso, você consumiu isso, e aí isso chega ali, dentro da parede da sua célula, e promove uma cascata de reações que vão gerar citocinas inflamatórias e vão fazer com que essas, tais junctions que eu falei, essas junções nas paredes do seu intestino, se afastem e não fiquem tão grudadinhas assim. Com isso, o que que acontece? Imagina que, imagina uma parede frouxa. Essa parede frouxa vai começar a permitir passagem de uma série de coisas que não era para passar, incluindo, sabe as bactérias intestinais que eu sempre falo para vocês? As bactérias nocivas têm uma paredinha, que você não precisa decorar esse nome, uma paredinha ali de lipopolisacarídeo, que a gente chama de LPS, que pode promover o aumento da inflamação e da neuroinflamação passando por ali. Quando ela passa por ali, ela pode promover uma coisa que a gente chama de endotoxemia, e piorar o processo de neuroinflamação. E aí, eu estou falando de neuroinflamação, pense que quadros crônicos de depressão, quadros crônicos ansiosos, quadros crônicos de estresse e outros quadros psiquiátricos têm neuroinflamação. E aí, se eu tenho esse processo acontecendo no meu intestino, ele acontece no meu corpo inteiro, porque tudo circula, tudo acontece no corpo todo. Entende? Então, quando eu tenho essa estrutura alterada da parede intestinal, eu aumento a minha neuroinflamação, porque eu promovo uma cascata de citocinas pró-inflamatórias, e isso prejudica a formação dos meus neurotransmissores. E aí, quando eu estou falando de, lembra da bactéria que eu falei, intestinal ruim? A gente pode ter um desequilíbrio dessas bactérias, boas e ruins, que a gente chama de desbiose intestinal. E quando eu tenho a desbiose intestinal, eu preciso regular de novo esse intestino, para que eu consiga ajustar este corpo, ajustar esse cérebro, para a produção de neurotransmissor ficar equilibrada, para eu não ficar com hiperestimulação cerebral por excesso de glutamato, que é outro neurotransmissor que eu já falei várias vezes aqui para vocês. Importante ele, para o aprendizado e memória. Mas em excesso pode ser muito ruim. E aí, a gente já tem vários estudos em saúde mental, em psiquiatria nutricional, falando sobre a importância dos probióticos para a saúde cerebral. E os probióticos são, vamos pensar em probióticos, simplificadamente como as bactérias boas, aquelas que me ajudam a produzir, também defesas do meu corpo, e que atuam nos precursores de produção de neurotransmissor. Certo? Inclusive, alguns estudos já têm alguns probióticos já definidos para algumas coisas, tem se estudado cada vez mais, esse é um assunto que está o tempo todo em atualização. Mas, por exemplo, vocês já viram nomes de probióticos? Os tais lactobacilos, que se fala muito, fala-se muito de lactobacilo para melhora do trânsito intestinal, e tudo isso, mas não é só isso. Probióticos, os lactobacilos, e bifidobacterium, tem vários outros, são importantes não só para trânsito intestinal, mas para isso também. E aí eu vou botar aqui na tela, agora vai passar o nome de alguns, que os estudos já têm mostrado que importam em situações relacionadas a quadros de humor. Por exemplo, os lactobacilos raminosos, por exemplo, muito importante para a oscilação de humor. Lactobacilos acidófilos, lactobacilos casei, e bifidobacterium, são bons para serem suplementados em pacientes com depressão. Bifidobacterium longum, vocês vão ver o nome aí, são nomes difíceis, por isso que vai estar aí, tem sido estudado atuando na melhora da ansiedade. Esses são exemplos, para vocês saberem, de nomes de probióticos que importam em quadros de humor. Esse primeiro na oscilação de humor, o segundo na depressão, esse grupo que eu falei na depressão, e o último, o bifidobacterium longum, na ansiedade. E muitos estudos ainda têm se feito, e vai se fazer mais, a gente vai descobrir cada vez mais, o quanto essas bactérias são boas para a gente, e atuam dentro do nosso processo de redução da inflamação, da neuroinflamação, da inflamação da parede intestinal, e da produção de neurotransmissor. E por que é importante eu reduzir a neuroinflamação, a partir do meu intestino? Porque a neuroinflamação, além de prejudicar o processo de produção de neurotransmissor, ela também promove uma aceleração de neurodegeneração. E o que eu quero? Eu não quero neurodegeneração, eu quero um cérebro saudável. Então, a preocupação não é só com a sintomatologia atual, do momento, mas também com o processo de saúde desse cérebro no futuro. Tanto com aquilo que está acontecendo, e que está sendo prejuízo naquele momento, quanto para a saúde cerebral futura, e eu reduzir o processo de neurodegeneração daquele indivíduo. Certo? Então, quando você tem uma melhora do seu processo nutricional, quando você reduz alimentos potencialmente inflamatórios, e que a gente não vai listar aqui, porque não é o objetivo desse vídeo, mas quando potencialmente você reduz esses alimentos, aliás, quando você reduz alimentos potencialmente inflamatórios, e você parte para um estilo de dieta pensada, não uma dieta de urgência, você pode ter resultados como que esse paciente me falou. E que eu não fiz nada por ele. Ele fez por ele. Até porque eu nem o conhecia. E vem com essa informação do quanto está se sentindo melhor por mudanças em sua alimentação. E eu sempre recomendo, quem lê o livro Ansiedade Controlada sabe que eu falei disso, do eixo intestino-cérebro, e que eu sempre recomendo que você busque um profissional de nutrição para ajustar a sua dieta se a coisa está muito desorganizada, para personalizar, inclusive, a sua dieta. Porque isso pode ser uma coisa que está faltando no seu tratamento para a sua melhora. Porque essencialmente, gente, é preciso ser visto que não precisa só você se alimentar bem. Se você tem uma absorção ruim, se o seu intestino está desse jeito, se as suas junções de parede não estão apertadinhas aqui, estão frouxas, porque você desenvolveu o intestino permeável, que a gente fala, que em inglês eles chamam de leaky gut. Se você desenvolveu isso, também fica difícil você organizar a absorção de tudo. pacientes com intestino permeável, com desbiose, você não tem necessariamente uma coisa para dizer, olha, com certeza você não tem desbiose, é impossível. Mas eu posso, inclusive, suspeitar, mesmo sem exame, suspeitar que você tenha um desequilíbrio disso, por exemplo, o excesso de gases, a pessoa que se sente empachada o tempo todo, a pessoa que sempre reflui, tem o refluxo gastroesofágico, pode ser um problema, obviamente, de hérnia de hiato, uma série de outras coisas, mas muito comumente pessoas que têm desbiose também têm uma alteração do processo digestivo, e aí, consequentemente, ela tem o refluxo, ela vai ter que usar o remédio para o refluxo, aí ela começa a piorar esse processo de digestão, consequentemente, de absorção, e aí a gente tem uma cadeia de prejuízo, né, para a pessoa em relação ao bem-estar. Entendeu? Então, vamos lá. O eixo intestino-cérebro é extremamente importante para o processo de saúde mental, de estado de bem-estar, tanto relacionado às bactérias intestinais boas, importantes para a produção de tudo aquilo que tem a ver com a sua defesa corporal e produção de neurotransmissor. Também é importante que você tenha uma boa nutrição para que esse eixo possa funcionar com todos os cofatores importantes para esses processos acontecerem de forma saudável. Então, se você faz um tratamento para ansiedade, um tratamento para depressão, entenda que você também precisa se preocupar com isso e não somente com a ideia de tomar remédios. Algumas pessoas sequer vão precisar de um remédio alopático. Pode ser que a organização do estilo de vida, aquilo que ela vai fazer, aquilo que ela vai tomar e se ajustar, já melhore muito o estado de bem-estar. E aqueles que precisam de algum medicamento por outro motivo ou por um quadro muito intenso, também tem, normalmente, uma necessidade menor de coisas para tomar quando essa abordagem é feita, quando isso é uma preocupação. Certo? Eu espero que você tenha entendido um pouquinho só do que eu trouxe para você sobre eixo intestino-cérebro, sobre a importância disso, se você gostou desse vídeo e acha que ele vai ajudar outras pessoas, compartilha, manda para os seus grupos, para quem você acha que vai ajudar, inscreva-se nesse canal e dá uma olhada nos outros vídeos que eu já falei sobre todas as coisas que estão relacionadas à saúde mental, que possa tirar as suas dúvidas aí e te ajudar no seu processo de bem-estar. E até o nosso próximo vídeo.